Galera, hoje eu reuni vocês porque eu estou planejando um ataque, vocês sabiam disso? Um ataque? Estou sabendo, maninho. Sim, um ataque. Vocês sabiam, né, que tem o povo das muralhas e eles tem alguns titãs e etc? Paradis? Sim, e a gente precisa ir lá e pegar os titãs, porque vocês sabem que os titãs são nossos, né? Sim. Então, eles estão usando do nosso poder. Usando o poder de Marley. E fora que eles tem o sangue amaldiçoado, vocês sabem disso, né? O sangue amaldiçoado? Sim, cara. São os demônios da Ilha Paradis. Ah. E vocês sabem que a gente não pode deixar por lá, né? Tá, então... Vamos pegar pra gente, mano. Vamos fazer. Vamos... Cada um ir atrás de um titã e... É que assim, todos nós somos... Todos nós somos descendentes de Ymir. E cada um é descendente do seu próprio titã. Por exemplo, eu tenho sangue real. Então, eu sou o titã bestial. Caraca, mano. Então, pelo sangue de vocês, vocês conseguem decidir... Decidir não, mas se transformar num titã que vocês... Entendeu? Entendi. Tipo assim, se eu não me engano, ô Drunk, eu acho que você é do Mandíbula. Eu sou Mandíbula. É. O Reverse... Eu sou o Colossal. E você, Ericão? Adivinha? Eu sou encuraçado, cara. Nossa. Então, a gente tá bem. Eu acho... Eu acho... Eu posso estar enganado. Que não são todos eles que têm conhecimento sobre os titãs. E a gente tem... São só alguns, né? É, são só alguns. Mas a gente vai ter que ir lá e estudar sobre isso também. Porque eu posso estar errado. Mas todos nós temos conhecimento sobre os titãs. Então, é bom a gente conseguir, em menos de um dia, em umas 10 horas, conseguir o titã e ir lá, explorar lá. Porque não pode deixar os caras lá. Beleza, beleza. Tá, então vamos fazer assim. Cada um, tipo, pega seu titã e daqui 10 horas a gente se encontra aqui para invadir a ilha de paradas e tomar todos os titãs que tem lá dentro. Pode ser, mas a gente tem que conseguir. Porque se eles tomarem conhecimento dos titãs, vai ser muito complicado. Cara, a gente tem que ser rápido, mano. Mano, a gente tem um titã de 20 mil metros. Boa. Temos um muito forte. Sim. Um que é o famoso abrilatas. E tem você, que é a famosa mordidona, né? Então, e você que é o mamaco. É isso. O famoso mordido. É. Tá ligado, né, rapaziada? A gente tem que entrar lá dentro e fazer o estrago, fazer o estromo. Não, a gente vai conseguir fazer. Porque, cara, é sobre a nossa sobrevivência. Ou é fazer isso, ou eles vão vir aqui. É a sobrevivência. Eu vou dar um chute naquela muralha, cara. Vamos começar a abrir o Lucky Block já, gente. Então, vocês acham bom se separar para cada um conseguir o seu próprio titã? Sim. Eu acho que é melhor a gente se separar. Porque se a gente ficar junto, acho que vai ser muita bagunça, sabe? Vamos seguir o plano do Drunk, então. Daqui 10 horas a gente se reencontra aqui. Daqui 10 horas aqui, então. Fechou. Beleza, beleza. Beleza, então. Eu estou indo atrás do meu titã. Sem ser no Cor do Sol, que vai ter agora. No próximo a gente se encontra. Pode ser. Então, é isso. Boa sorte. E Marley sempre. Galera, ter daqui 10 horas. Até mais. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, rapaziada. Bom, galera. Estamos aqui em mais um Guerra. E hoje estamos do Guerra de Attack on Titan. E eu, como vocês podem se ver, sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro de Marley, rapaziada. Sim, eu sou um guerreiro de Marley. E eu tenho que atacar a Ilha Parades para derrotar todo mundo de lá. Porque é pela minha sobrevivência. Então, se você gosta dessa série, já deixe seu like. O que você me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Eu estou postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. E bom, rapaziada. Eu tenho que conseguir já o meu titã, cara. Eu sou um titã bestial. Porque eu tenho sangue real, cara. Então, isso daí vai ser bem bom. E eu sou herdeiro do titã bestial. Então, cara. O bom é eu conseguir já recursos. Vidro. Ah, vidro colorido não vai ser bom. Eu sei que vidro é bom aqui. E couro é o que mais também é bom. Nossa, tem alguns baús aqui. Eu posso estar guardando meus recursos. Eu sei que vidro é bom. Couro e minério. Nice e minério. Minério é muito bom. Tipo, é muito bom mesmo, cara. Ah, uma espada, velho. Espero que essa espada tenha pilhagem, mano. Porque se essa espada tiver pilhagem... Vidro, vidro, vidro. Muito boa, muito boa. Vou ver agora se essa minha espada aqui tem pilhagem, galera. Deixa eu ver. Afiação, 2, pilhagem, 3, 3, repulsão. Nice. Bom, eu já tenho uma espada de pilhagem. Então, eu tô bem agora, rapaziada. Tô bem. Tá, abri mais Lucky Block. É poção de força? Se for poção de força, vai ser ótimo pra farmar. Poção de força, galera. Pra farmar vai ser muito bom. Então, eu tenho pilhagem, minério, poção de força, armadura. Tá, eu comecei bem isso daqui. Afiação. Tá, tá nice, galera. Tá nice, velho. Tá nice. Bom, cara, é... Infelizmente, vai ter que ter a guerra, galera. É um sacrifício pelo bem de todos, rapaziada. É um sacrifício pelo bem de muito minério. Muito minério. Isso daqui vai ser bem importante. A gente não pode deixar minério passar. Ai, calma. Joguei um pouco de minério fora. Ok, velho. Minério vai ser muito bom. É bom fazer um baú e deixar vários minérios. Escrever um baú escrito minério, tá ligado? E a rapaziada vai ver que é um baú de minério bom. Isso daqui é bom. Preciso disso. Safe. Isso daqui vai ser muito útil. Vamos ver. Um arco e flecha pode ser bom também. Ah, isso daqui vai ser muito bom, velho. O que que... Nossa. Um arco e flecha vai ser muito bom. A esmeralda não se usa. Beleza. Joga isso daqui. Elytra. Elytra vai ser bom demais, galera. Elytra vai ser muito bom. E eu tô com o arco. Tem... Nice. Beleza. É, rapaziada. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer agora um baú e escrever minérios, galera. Porque fazendo esse baú de minérios, eu consigo estar ajudando todo mundo. Não só eu. Então vai ser bem importante mesmo. Bem importante mesmo. Uma coisa que eu não consegui muito foi comida. Então eu só tenho essas comidas aqui, velho. É. Ah, só essas raízes do campo. É. Vai ser um pouco complicado isso. Tá todo mundo aqui já? Tá. Tá todo mundo aqui já. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer lá no meio, onde a gente se encontrou e começou a conversar. E vou fazer o baú lá. Galera, bom. Como vocês podem ver, eu meio que sou o líder dessa equipe. Todo mundo é uma equipe. Todo mundo tem opinião. Essa ideia. Mas eu sou praticamente a mente pensante, velho. Então eu tenho que ajudar eles ao máximo. Porque se eu sou o líder e não ajudar ele aos máximos, quem vai ajudar, tá ligado? Então é praticamente isso, rapaziada. Vai ser agora ajudar todo mundo. Todo mundo ficar forte. E fazer o ataque, tá ligado? Eu não quero perder nenhum dos meus aliados. Eu não quero perder ninguém. E nesse ataque eu quero que todo mundo vá bem, tá ligado? Então, cara, vocês acham que eu vou conseguir fazer esse ataque? Que vai dar tudo certo? Ou que vai dar errado? O que que vocês acham? O que que vai acontecer, galera? Beleza. E aí, Drank? De boa? E aí, mano? O que foi? Cara, eu vim aqui porque eu queria tirar umas dúvidas com você, tá ligado? Pode falar. Mano, tipo assim, por conta de você ser um dos titãs mais fortes, tipo, você tá com algum objetivo a mais? Cara, o meu objetivo é salvar a Marlen. Só esse mesmo? Sim. Entendi. Tá. Então, é, porque tipo assim, como você é um... Além de líder, tá ligado? Sim. Além de líder é um dos, tipo, um dos titãs mais fortes que tem por aqui. Eu acabei pensando que você queria algo a mais, entende? Mas já que é só isso... Como assim algo a mais, cara? Não, eu só tô imaginando coisas, cara. Não. E aqui eu consegui minério pra gente, ó. Porque minério é bem importante pra Adam. Eu tô com areia, tá? Só pra deixar avisado. Ah, eu também tô. Vou deixar aqui, ó. 60. Eu peguei vidro. Boa. Pode deixar tudo aí. Tudo vai usar pra crafting. Mas tem vidro verde. Ah, não dá. Mas tá bom. A gente tem carvão, tem areia, então consegue fazer vidro. Eu preciso de quantos... Deixa eu ver. Deixa eu ver o crafting aqui do DNA. Não é difícil fazer seiringa, eu acho. Não, é fácil. É bem fácil. Se você for descer aí... É tranquilo. A gente consegue fazer um titã em 10 horas fácil. Ah, sabe o que eu recomendo vocês fazer? O quê? As espadas. Ah, real, né? Aqui, ó. Eu deixei cinco boxeira aqui no baú, né? Quem quiser. Beleza, valeu, Reverso. Beleza. Tem as espadas. As espadas é bem útil pra gente tá fazendo. É, então. Gás também, né? Sim, gás também. Uhum. Só que, cara, espada é espada, né? É. A espada é outro nível, o drancão. Então. Calma. Ih, ah, peraí. Vocês querem fazer espada? E aí, galera? Cheguei, mano. Ô, pericão, de boa. Qual que eu fiz? Eu consegui juntar três DNAs irracionais, mano. Três DNAs irracionais? Tô com seis, aí. Boa. Ah, ô. Eu tô com o DNA aqui, sabe que tá pra fazer? Olha aqui, gente. Aquelas bazuquinhas lá, tá ligado? Aham, olha aqui. Nice, boa. Olha o que eu peguei aqui, ó. Eu vou só colocar aí, ó. Deixa eu ver. Tanto de diamante, cara. Boa, a mulher é muito boa aqui nessa addon. Tudo isso aí, ó. Beleza. Vocês são quantos gás, rapaziada? Ah, eu coloco mais ou se tiver... Ô, cuidado, clica atrás. Nossa. Oita, caraca, velho. Então, quanto mais você tiver, melhor, cara. Porque... A gente vai usar muito. Eu tô deixando aí, ó. Beleza. Vou roubar pra vocês. Eu não fiz gás ainda. Eu acho que vou... Pega aqui. Tá bem tranquilo. Ah, não. Eu tô no máximo também. Opa, opa, opa. Pronto. Galera, eu vou fazer o meu titã. Vocês tem mais alguma coisinha por aí? Pra falar alguma coisa? Eu tenho um vidro colorido. Será que serve? Coloco aqui no bazuco? Não, colorido não. Alguém tem... Deixa eu ver o que eu preciso aqui. O quê? Fio? Linha? Aqui, ó. O que eu coloquei aqui? Ah, não vi não. Ah, inclusive eu tenho um teta, hein? Aqui. É bom. Essa lado é da hora, explorar. O que eu tenho que fazer é uma seringa do titã irracional, né? Sim, você tem que fazer a seringa do titã irracional pra depois conseguir o seu titã. E como que eu faço a seringa? Porque a receita não tá aparecendo pra mim. A seringa? Sim, eu tenho a titã. Sim. Ah, entendi. Beleza, eu tenho que matar mais, então. Olha o ninja creeper. Caraca, mano. Tem muito creeper aqui, véi. Merda, hein? Ó, olha pro pai agora. Deixa eu ver. Agora eu vou atrás de mais titãs. Beleza. Vai lá, drancão, que eu também vou atrás dos meus titãs. Caraca, eu caí na teia do nada. Falou, rapaziada. Eu vou lá também, rapaziada. Boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte. Bom, galera. É normal ter desconfiança, né, galera? É normal. Porque eu sou líder e eles vão ter uma desconfiancinha a mais. Ainda mais pra eu ter sangue real e etc. Mas não tem problema não, galera. Bom, eu preciso derrotar titãs. Só que de noite não vai ter titã. Esse é o maior problema. Se eu achasse também couro, iria ser muito bom. Porque eu iria ter o negócio pra me locomover bem melhor. Bem melhor mesmo. Aqui eu já não consigo vir. Cara, eu preciso achar muito titã, velho. Mas de noite, realmente é complicado achar titã de noite. De noite é complicado achar tudo. Titã, mob, qualquer coisa é complicado achar de noite. Só esses mobs aqui, tipo zumbi, creeper, etc. Que é fácil. Então é diferente. Sabe o que é bom, galera? Eu ficar hitando assim, ó. Porque se eu ficar hitando aqui, eu vou estar subindo ali o meu nível. Então se eu chegar, tipo, no nível 2, 3... Pode ser algo bem bom. Eu acho que pra ir pra lugar aberto vai ter mais titãs, rapaziada. Então quando eu ficar de dia vai ter bem mais titãs aqui no lugar aberto, galera. Então, tipo... Cara, vai ser bem tranquilo, velho. Bem tranquilo. Estou aqui no campo. E agora é só esperar ficar de dia pra achar os titãs. Então eu vou ficar hitando aqui e esperar ficar de dia mesmo. Bom, galera. Ficou de dia e tem um problema. Tem uns titãs ali. Eu passei de nível. Eu tô até fazendo algumas coisas aqui pra fazer os crafting. Mas é muito titã junto, galera. É muito. Tipo, não é... Ah! Peguei alguns DNAs aqui. Não é poucos titãs. São muitos. Olha. É muitos. É muitos titãs juntos. É muitos. Beleza. Tá. Pega DNA. Corre, 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 corre. Então, são muitos titãs juntos, galera. São muitos titãs juntos. Tá, tô com oito. Nossa, são muitos, galera. Esse é o problema. O bom que eu tenho esses pãos aqui que eu consegui pegar dali, velho. Caraca, tem com os titãs ali. Tá, tem dois. Dois eu aguento. Dois eu aguento. Dois eu aguento, galera. Dois eu aguento. Boa. Nice. Dois titãs eu aguento. Quantos? Treze. Beleza. Tá, ele tava... Ah, ele tava preso. Boa. Dezessete. Agora eu tenho que ver como faz a seringa de titã irracional. Irrá. Deixa eu ver se assim... Não é. Irrá. Cara, tô no alfabeto, velho. Titã. Beleza. Seringa titã. Ah, falta só uma seringa. Nice, velho. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer seringa. Seringa. Beleza. O que tá faltando? Vidro. Beleza, galera. Vamos pegar esses vidros agora. Faz assim. Ué. Ah, é assim, ó. Pronto. Faz assim. Nossa, mano. Eu tinha esquecido, velho. Tá, vou usar duas que eu tô ligado. Beleza. Agora usa essa. E safe, galera. Tá, agora é só achar o Zeke, velho. É só... Nossa. É só achar o Zeke. Deixa eu ver aqui. Destransformar. Boa. Mano, o que eu tô? Eu tô gigante. Ah, vou ficar gigante até... É. Eu vou ficar gigante até eu achar um titã. Até eu achar um titã eu vou ficar gigante, velho. Nossa, mano. Ah, sangue humano. Nice. Vamos ver se eu vou estar mais forte agora. Vamos supera. É, eu tô mais forte. Eu tô mais forte. Nossa. Nossa, eu tô muito mais forte, galera. Eu tô muito mais forte. Peguei até uma lâmina. Vai ser agora só achar o Zeke, velho. Mas eu não faço ideia onde o Zeke fica. Eu acho que o Zeke deve ficar pra dentro do portal, mano. Não é possível. Portal não. Do castelo, velho. Porque é o Zeke, mano. Ah, eu não consigo passar, velho. Eu não consigo passar. Que droga. Galera, eu tenho isso que eu não consigo passar, velho. Eu sei que pra cá... Pra cá tem... Nossa. Pra cá tem alguns humanos. Ai, que... Mano, é horrível. É horrível andar por aqui. É horrível, horrível. Tá, tem dois humanos. Eu não sei quem é. Bom, eu não faço ideia de quem seja, mas é bom, né? É bom derrotar, né, galera? É muito bom derrotar. Deixa eu ver aqui. Tá, nada. Deixa eu ver se eu acho mais humano. Tem um humano ali, velho. Tem um humano ali. Tá. Ai, meu Deus, mano. Cara, mas não é humano que eu preciso. Eu preciso do Zeke, velho. Eu preciso muito do Zeke. É o Zeke que eu preciso, velho. Deixa eu ver. Mano, nem a pau. Eu acho que é o Zeke. Cara, eu acho que é o Zeke aqui, velho. Calma, eu acho... Nossa. É o Zeke, eu acho. Deixa eu ver. Certeza que é o Zeke. Mano, é o Zeke. Ah, Zeke. Sério que você vai ficar bugado aí, velho. Sério. Caraca, Zeke. Bom, minha espada também sumiu. Minha espada sumiu. Será que ela acabou? Será que ela tá aqui? Não sei. Caraca, minha espada sumiu. O Zeke tá bugado. Pô, Zeke. Facilita aí, velho. Boa. Tá. Tá, ele virou. Ele virou brabo. Ele soltou a da braba. Ele soltou a da braba. Calma. Calma, senão eu vou de base. Calma, senão eu vou de base pro Zeke. Calma, senão eu vou de base. Calma lá. Cara, eu tenho qual força? Eu não tenho força. Então é bom eu ir pra lá com força. Beleza, eu sei que isso daqui regenera. Vamos com força. Não. Isso daqui. Nice. Tá. Vamos lá. É a hora. Eu sei que isso regenera. Eu vou ter um minuto e meio pra derrotar aquele titã. É, titã. Agora ela vai travar uma luta. Agora eu e você. Opa. Tem alguém da tropa da exploração me batendo, né? Tem alguém da... Tem alguém da tropa da exploração me batendo. Socorro. Socorro. Nossa, agora... Mano, agora eu tenho que lutar contra todo mundo. Contra a tropa da exploração. Nossa, velho. Contra todo mundo que eu tenho que lutar, velho. Nossa. Que merda, velho. Bom que eu tô quase o pano de nível, mas, mano... Que merda. Que merda. Beleza, eu vou deixar ele se batendo lá. Se batem aí, à vontade. Tá? Regenera, regenera, regenera. Nossa, a regeneração do titã é horrível. A regeneração do titã é horrível. Nossa, eles tão lutando ali muito hard. Eles tão lutando muito hard. Deixa eles lutando ali. Fiquem lutando. Beleza. Ah, ele derrotou, velho. Bom, cheguei no nível 2. Peguei força. Força 2 acabando. Meu Deus do céu. Ai, que horrível, velho. Boa. Vai ser o jeito. Beleza. Acertei. Não sei por que eu tô errando tanto. Acertei. Beleza, acertei de novo. Acertei de novo. Já pensou que acabo com ele na flechada? Minha vida não tá voltando. Mano, será que titã não tem regen? Tem que ver se eu tô usando o arco certo. Força. Beleza. Tem que ver se eu tô usando. Agora tá regenerando a minha vida. Quantas flechas eu tenho? Tenho muita flecha. Só vou amassar ele na flechada. Nossa, tenho 31 flechas. Até a minha vida voltar, velho. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito. Lutar assim até a minha vida voltar. Porque a minha vida não volta de jeito algum, velho. Cara, eu tô quase 50 de vida. Acho que dá pra ir pra lá. Quase 50 de vida. Só que eu não sei quanta de vida tem aqui no miserável. Beleza. Vamos. Amassa. Amassa. Ai. Amassa. Boa. Boa, 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 boa. Peguei. Nice, peguei. Nossa. Nossa. Que coisa boa, galera. Caraca, velho. Nossa. Que sacrifício, velho. Foi difícil? Foi difícil? Nossa. Eu não consigo ficar aqui. Aí. Beleza. Foi difícil? Vamos ver. Bestial. Boa. É agora, galera. Ah. Agora, galera. Eita. Nossa. Tem que esperar 8 mil, velho. Sem tempo suficiente. Tem que esperar chegar a 8 mil. Então, quando chegar a 8 mil de tempo, eu vou estar conseguindo virar o titã bestial, velho. Caraca. Que coisa boa, velho. Que coisa boa, velho. Nossa. Só esperar o tempo agora. Ah. E o tempo... Conforme eu vou andando, o tempo vai passando, velho. Então, calma aí. Vou ter que ver. Meus titãs. De se transformar. Nossa. Então, ó. Fica vendo. 8 mil. Calma. Tem que... É, andar. Anda. 8 mil. Toma. Aê, rapaziada. Eu sou o titã bestial, velho. Caraca, velho. Bom. Agora é só esperar meus amigos. E falar que eu consegui o titã bestial. E eu espero que todos eles consigam também o próprio titã, velho. Mas, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no botão de gostei, beleza? Que isso daí ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos dessa série. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, beleza? Estou postando 3 vídeos por dia, galera. Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite. Então é isso aí. Vamos tentar bater a meta aí de 400 likes. Tamo junto. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis.